A partir das imagens de um sistema de míssil superfície-ar russo disparando contra si mesmo em um estranho mal funcionamento, até o pior desastre aéreo da história dos Estados Unidos em 1979, com o voo da American Airlines, esses lembretes dos riscos inerentes em desafiar os limites dos voos no céu azul são impressionantes. Assista até o final e nos deixe saber sua opinião na sessão de comentários. Vamos lá! Queda do SC-17 no Alasca As manobras excessivamente agressivas e a confiança excessiva de um piloto foram responsabilizadas em uma investigação quando os militares divulgaram um vídeo mostrando os momentos antes do SC-17 cair em julho no Alasca. Colisão de aviões no show aéreo do Texas No show aéreo do Texas, em 2022, dois aviões vintage da Segunda Guerra Mundial colidiram e ninguém sabe o motivo. Queda dos Sukhoi Su-25 na Crimeia O clipe curto mostra dois Sukhoi Su-25, S, cada um 63 milhões de reais. Os Su-25 estavam decolando do território ucraniano anexado da Crimeia. Quando os jatos russos decolam, ambos se inclinam para a esquerda e, de repente, um dos jatos cai do céu, batendo no chão em uma enorme explosão. Imagens dramáticas capturam o momento em que um jato de combate russo cai na terra em uma enorme bola de fogo momentos após a decolagem, enviando nuvens de fumaça negra para o céu. Avião colide com carro na água. Um avião colide com um carro com água. Meu Deus! Um engraçado dança do avião. Um avião de transporte da Força Aérea da Argélia, 276, caiu logo após a decolagem, resultando na morte de todas as 257 pessoas a bordo. O acidente foi atribuído a uma combinação de fatores, incluindo sobrecarga e treinamento insuficiente. Queda do Fokker Hunter em Brighton Em 22 de agosto de 2015, um jato de combate Fokker Hunter da década de 1950 caiu enquanto realizava um looping em um show aéreo em Brighton, no sudeste da Inglaterra. Santo Deus! Um vídeo dramático captura o momento em que um sistema de míssil superficial russo dispara contra si mesmo em um mau funcionamento bizarro. Nas imagens, o míssil pode ser visto disparando para o céu antes de virar no ar e voltar para o local de onde veio, causando uma enorme explosão. Pouso de emergência no rio Hudson Em 2015, quando o voo 549 da US Airways perdeu potência nos motores momentos após deixar o aeroporto de Laguardia, havia apenas uma opção. Um pouso de emergência no rio Hudson. Dificuldade de pouso do avião espião O avião espião U-2 é realmente difícil de pousar. Capaz de voar a 70 mil pés ou 21 quilômetros de altura, O avião é uma maravilha tecnológica, mas não é tão bom em pousar. Rodas temporárias ajudam o avião a decolar, mas são deixadas para trás quando o avião sai da pista. Isso deixa o avião com apenas dois conjuntos de rodas, alinhadas como uma bicicleta. A enorme envergadura das asas torna muito difícil o controle, o que resulta em um processo de pouso muito complicado. Desastre aéreo do Voo American Airlines 191 O Voo American Airlines 191 foi um trágico acidente de aviação que ocorreu em 25 de maio de 1979. Envolvia uma aeronave McDonnell Douglas DC-10 operando um voo programado do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. A perda de controle hidráulico tornou extremamente desafiador para os pilotos manter o controle da aeronave. Apesar dos seus esforços, o DC-10 rolou para a esquerda e caiu em um campo aberto perto do aeroporto, momentos após a decolagem. É o pior desastre aéreo da história dos Estados Unidos. Queda do F-35 no Mediterrâneo O vídeo vazado mostra o jato de combate F-35. 67 milhões de reais acelerando na rampa do convés do HMS Queen Elizabeth. Ele caiu no Mediterrâneo, nunca conseguindo decolar. Pouso perigoso em Schiattus Este avião pousando no aeroporto de Schiattus, na Grécia, se aproximando muito baixo. Este é um Airbus A-32neo. Paragliderem apuros na Espanha A Espanha está situada na Península Ibérica, fazendo fronteira com Portugal a oeste e a França a nordeste. É cercada pelo Oceano Atlântico a noroeste e pelo Mar Mediterrâneo a leste e sul. No alto da pitoresca paisagem do campo espanhol, um paraglider chamado Alex embarcou em uma aventura emocionante nos céus. Com o vento sob suas asas e o sol no rosto, ele voava graciosamente, sentindo uma sensação de euforia e liberdade que apenas voar poderia proporcionar. Mal sabia ele que aquele dia se tornaria um verdadeiro teste de coragem e resiliência. Desafio com pouso de paraglider Enquanto Alex planava pelo ar, maravilhado com as vistas deslumbrantes abaixo, ele notou uma mudança sutil na sensação de seu paraglider. O pânico começou a subir dentro dele quando percebeu que algo estava errado com seu paraquedas. Freneticamente puxando as cordas, ele tentou desesperadamente abri-lo. Mas, para seu horror, o paraquedas permaneceu teimosamente fechado. Ele procurou um local seguro para pousar, mas o terreno abaixo era um mosaico de florestas e áreas rochosas. Apesar da dor, Alex permaneceu consciente e sabia que sua aprovação ainda não havia terminado. Com determinação no coração, ele decidiu mirar em um campo aberto que avistou à distância. O solo se aproximou rapidamente e o impacto foi forte, sacudindo seu corpo inteiro. Como um milagre, ele escapou da morte. Bendito seja. Deslizamento de rochas na China Um carro viajando por uma estrada de montanha na China quase foi empurrado para um rio durante um deslizamento de rochas súbito. Imagens de uma câmera de painel mostram um Toyota SUV branco viajando lentamente pelo caminho estreito antes de parar em frente a algumas pedras soltas caindo de uma colina à beira da estrada. De repente, o fluxo de pedra se transformou em um deslizamento de terra enorme, com toneladas de grandes rochas caindo pela encosta. Apenas um segundo depois, a sorte não veio para este motorista também. O carro poderia ter sido atingido por uma rocha caída ou poderia ter caído no leito de um rio de fluxo rápido à frente. Exploração dos Everglades na Flórida A Flórida é um estado localizado no sudeste dos Estados Unidos. A Flórida é uma grande península que se estende até o Oceano Atlântico e o Golfo do México. É o único estado nos Estados Unidos contíguos que faz fronteira com o Oceano Atlântico e o Golfo do México. Com aproximadamente 2.100 quilômetros de litoral, a Flórida possui inúmeras praias lindas, dunas costeiras e estuários. Em um dia quente e ensolarado no coração dos Everglades da Flórida, um homem aventureiro chamado Mark embarcou em um passeio de aerobarco com sua esposa. Eles estavam ansiosos para explorar o ecossistema único e cativante dos pântanos, esperando ver algumas das famosas vidas selvagens da Flórida. Enquanto o aerobarco deslizava sem esforço pelas águas pantanosas, Mark não pôde deixar de sentir uma onda de excitação ao tirar sua câmera para capturar a paisagem hipnotizante. A cada momento que passava, as chances de testemunhar um encontro emocionante pareciam intensificar-se. De repente, um jacaré surpreendeu a todos ao se lançar na borda do barco. Um suspiro contido percorreu o grupo enquanto eles prendiam a respiração, incertos sobre o que aconteceria a seguir. O vídeo aterrorizante do jacaré subindo no barco lembraria para sempre esse momento perigoso, mas incrível. Acidente do voo Tenerife O aeroporto de Tenerife está localizado no município de San Cristóbal de La Laguna, na parte nordeste da ilha de Tenerife, na Espanha. O aeroporto de Tenerife serve como um importante centro de transporte, conectando Tenerife com vários destinos domésticos e internacionais. O desastre do aeroporto de Tenerife é amplamente considerado o acidente aéreo mais mortal da história. Ocorreu em 27 de março de 1977, no aeroporto de Los Rodels, agora conhecido como o aeroporto Tenerife Norte, nas Ilhas Canárias, Espanha. O desastre foi o resultado de uma série de eventos infelizes e falhas de comunicação. O acidente envolveu duas aeronaves Boeing 747, uma operada pela KLM Royal Dutch Airlines e a outra pela Panem. O desastre se desenrolou quando ambas as aeronaves foram desviadas para o aeroporto de Los Rodels, devido a uma ameaça de bomba no destino pretendido, o aeroporto de Gran Canaria. A grande quantidade de aeronaves congestionou o espaço limitado de estacionamento em Los Rodels, resultando em alguns aviões tendo que estacionar na pista de taxiamento. Em meio à situação caótica, um controlador de tráfego aéreo instruiu erroneamente a aeronave da KLM a decolar enquanto a aeronave da Panem ainda estava na pista, pretendendo sair por uma pista de taxiamento. Essa falha de comunicação levou a uma situação crítica. A aeronave da KLM, tentando decolar, colidiu com a aeronave da Panem que ainda estava na pista. O impacto fez com que a aeronave da KLM se partisse e pegasse fogo, enquanto a aeronave da Panem sofreu danos significativos, incluindo uma ruptura no tanque de combustível. Queda do Transasia Airways em Taipei Imagens do acidente do voo Transasia Airways em Taipei parecem mostrar o avião atingindo uma ponte momentos antes de cair em um rio. Este é o momento dramático que mostra o avião tocando a pista, o pouso pesado fazendo com que um dos trens de rodas se destacasse e saltasse para o ar. Pousar no deserto arenoso provavelmente não foi a melhor opção, pois o avião acabou se despedaçando. Ele pousou com apenas uma roda restante e não conseguiu chegar ao fim da pista. Queda do voo Air France 447 O voo Air France 447 foi um evento notável na história da aviação. O voo Air France 447 era um voo internacional de passageiros do Rio de Janeiro, Brasil, para Paris, França. A aeronave envolvida era um Airbus A336-203. A aeronave encontrou condições meteorológicas severas sobre o Oceano Atlântico, particularmente na região conhecida como Zona de Convergência Intertropical. Cerca de quatro horas após o início do voo, enquanto voava a uma altitude de aproximadamente 35 mil pés, ou 10 quilômetros em relação ao solo, o avião entrou em uma tempestade de alta altitude. Os pilotos lutaram para gerenciar a situação, recebendo indicações conflitantes de velocidade do ar e não conseguindo avaliar com precisão a velocidade real da aeronave. Os pilotos foram incapazes de recuperar o controle da aeronave, resultando em uma estolagem de alta altitude e subsequente descida rápida. Finalmente, o voo Air France 447 caiu no Oceano Atlântico, aproximadamente mil quilômetros a nordeste do arquipélago de Fernando de Noronha, no Brasil. O impacto ocorreu com força significativa, resultando na destruição da aeronave e na perda de todos os 228 passageiros e tripulantes a bordo. Desastre do voo Ethiopian Airlines 302 O voo Ethiopian Airlines 302 era um voo internacional programado de Addis Abeba, Etiópia, para Nairobi, Quênia. A aeronave envolvida era um Boeing 737 MAX 8. O voo decolou do aeroporto internacional de Bali em Addis Abeba, em condições meteorológicas claras. Pouco depois da decolagem, os pilotos relataram dificuldades técnicas e solicitaram permissão para retornar ao aeroporto. A aeronave experimentou variação vertical errática, altitude flutuante e dificuldades em controlar o avião. Dentro de minutos após a decolagem, o nariz da aeronave começou a inclinar para cima e para baixo, indicando um possível problema com o sistema automatizado de controle de voo da aeronave. Ele caiu perto da cidade de Bishoftu, na Etiópia, apenas seis minutos após a decolagem. O impacto foi significativo, resultando na destruição da aeronave e em um fim trágico. Perseguição em alta velocidade em Echo Park Echo Park é um bairro vibrante localizado na região central de Los Angeles, Califórnia. Uma perseguição em alta velocidade terminou em Echo Park em uma quinta-feira, depois que o veículo bateu em um poste de energia e capotou. O veículo tombado agora serve como um testemunho das potenciais consequências da negligência. Nunca desrespeite a lei e, por favor, obedeça ao limite de velocidade em todas as estradas, pessoal. Queda de poste em Bucks County Um caminhão de grande porte derrubou postes de utilidade e fios, fazendo uma grande bagunça em uma manhã na Rota 61 em Bucks County. Travessia de rio por carro Travessia espetacular de rio por um carro, conduzido por um motorista com nervos de aço. No entanto, esta ação é muito perigosa para muitas pessoas, então não tente, pois depende muito do tipo de veículo e da habilidade do motorista. Caminhão caindo em buraco na China Imagens de vigilância mostram um caminhão caindo em um enorme buraco que se abriu em uma estrada no centro da China, em Xi'an, em 27 de dezembro de 2020. Falha no teleférico em Colônia Colônia, também conhecida como Köln em alemão, é uma grande cidade localizada na parte ocidental da Alemanha. Está situada às margens do rio Reno e é a maior cidade da Renânia do Norte-Vestifália, um dos 16 estados federais da Alemanha. O rio Reno atravessa a cidade de sul a norte, desempenhando um papel vital no transporte, comércio e turismo da cidade. O sistema de teleférico aqui é conhecido por suas vistas deslumbrantes do rio Reno e dos marcos icônicos da cidade. Em um domingo de 2018, ele subitamente experimentou uma falha mecânica. Quando o teleférico parou abruptamente, tensão e medo se espalharam entre os aproximadamente 100 passageiros a bordo. 32 das cabines estavam operando quando o incidente ocorreu no domingo. Suspensos a grandes alturas, a descrença dos passageiros se transformou em uma mistura de ansiedade e incerteza. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto eles aguardavam ansiosamente o resgate. Finalmente, o último passageiro foi trazido para a segurança, saudado por aplausos e aclamações da multidão reunida. Embora abalados, estavam imensamente gratos pela habilidade e dedicação da equipe de resgate, que garantiu seu resgate do tormento suspenso. Momento chocante. Uma enchente arrasta um prédio inteiro no Paquistão em agosto de 2022. Outro vídeo de uma casa desabando no Alasca levou as autoridades a evacuar uma rua inteira. O Aeroporto Internacional de Guadalajara é um dos mais movimentados e importantes do México. Está situado a uma elevação de cerca de 1.530 metros acima do nível do mar. O aeroporto é bem conectado à cidade e à região através de uma rede de estradas e rodovias. No ano passado, um vídeo curto postado no Twitter mostrou chamas e faíscas saindo do motor direito de um Airbus A320. Temos o outro motor, então o momento aterrorizante em que um motor de avião pega fogo momentos após a decolagem. Os passageiros de um Viva Aerobus sobreviveram ao que poderia ter terminado em um acidente catastrófico quando o motor do avião explodiu em chamas durante o voo no México. Apenas minutos haviam se passado quando o voo VB-518 decolou do Aeroporto Internacional de Guadalajara e se dirigia ao Aeroporto Internacional de Los Angeles quando o segundo motor do Airbus A320 pegou fogo. À medida que os ventos do furacão Aida aumentaram para velocidades inimagináveis, o telhado de um prédio em Hummer foi tomado pela fúria da tempestade. Oh meu Deus! Lá se vai metade do telhado! O telhado está se soltando, oh meu Deus! Com um rugido ensurdecedor, a estrutura do telhado foi rasgada, deixando para trás uma cena de destruição. O rio Aransas é um importante curso de água que flui por vários estados dos Estados Unidos, incluindo Colorado, Kansas, Oklahoma e Arkansas. Para Oklahoma, que possui um sistema de barragem significativo que desempenha um papel crucial na gestão de recursos hídricos, controle de enchentes e geração de energia hidrelétrica. Há quatro anos, duas barcaças poderosas se soltaram de seus amarras e embarcaram em uma jornada descontrolada rio abaixo. Seu destino as levando a um encontro fatídico com uma barragem formidável perto de Weber's Falls. Quando se dirigiam para a barragem, o confronto entre sua massa colossal e a estrutura inflexível era inevitável, uma colisão que deixou uma marca indelével na paisagem. As barcaças afundadas agora repousam como sentinelas silenciosas do tumulto inesperado. A Flórida, um estado do sudeste dos Estados Unidos, é renomada por suas diversas paisagens e atrativos costeiros. É uma península que se projeta no Oceano Atlântico e no Golfo do México, cercada por água em três lados, dando-lhe um caráter marítimo distinto. Em fevereiro de 2018, uma cena de devastação surreal se desenrolou, enviando ondas de choque pela comunidade. Um colossal buraco como a boca voraz da própria terra surgiu com uma fome voraz, engolindo casas e sonhos em seu aperto implacável. Você pode ver a casa sendo engolida por um buraco de 171 metros de largura e 15 metros de profundidade. Que assustador! O derramamento de óleo de 2020 nas Ilhas Maurício foi um desastre ambiental que ocorreu na costa sudeste da nação insular, no Oceano Índico. O derramamento foi resultado do encalhe do MV Wakashio, um navio japonês que transportava 4 mil toneladas de combustível e que bateu em um recife de coral perto de Point Desney, no Oceano Índico, em 25 de julho de 2020. O navio acabou se partindo, levando a um vazamento significativo de óleo nas águas circundantes. Um vídeo mostra o rio Lano inundado transbordando uma ponte em Kingsland, cerca de 105 quilômetros a noroeste de Austin. A água, em movimento rápido, bateu contra a ponte do Texas, causando seu colapso sob a força da correnteza. À medida que essas bolas de gelo crescem, elas caem no chão com força significativa, causando destruição generalizada. O impacto das pedras de granizo quebra janelas, amassa telhados e arranca vegetação. Veículos desprotegidos sofrem danos substanciais, enquanto casas e estruturas podem precisar de reparos caros. Além disso, a agricultura também é severamente afetada, pois o granizo pode destruir colheitas, levando a perdas econômicas para os agricultores. O bairro de Overton Park foi confrontado com um esforço significativo de limpeza após o rompimento de uma tubulação de água. Este evento repentino e disruptivo liberou uma torrente de água que inundou ruas e propriedades. Rompimentos de tubulações de água podem ser particularmente desafiadores, devido ao potencial de danos extensivos causados pela água e à necessidade de limpeza e reparos completos. Na Virgínia, um incidente aterrorizante ocorreu quando um carro bateu em um pub local, provocando um incêndio devastador. A noite pacífica foi interrompida quando o veículo colidiu com o estabelecimento, desencadeando um inferno de chamas que engolfou o pub. As chamas rugiram, enviando grossas colunas de fumaça para o céu noturno, enquanto clientes e transeuntes fugiam para a segurança. Este evento trágico serviu como um lembrete sombrio da natureza imprevisível dos acidentes. No sul da Flórida, um dia que deveria ser rotineiro rapidamente se transformou em um espetáculo de partir o coração. Um helicóptero, suas hélices cortando o céu, se tornou uma visão aterrorizante ao deixar um rastro de fumaça espessa. Momentos depois, em uma reviravolta dolorosa, o helicóptero saiu de curso, sua descida se tornando catastrófica. Ele colidiu com um prédio de apartamentos enquanto respondia a um acidente de trânsito. Você pode ver que o teto da casa foi perfurado por um grande buraco. Oh meu Deus, que horror! Oremos pelas famílias e amigos das vítimas e esperamos que os sobreviventes e os socorristas recebam a ajuda psicológica de que precisarão. Uma casa no condado de Madison foi destruída por uma explosão de gás no início da manhã após um veículo colidir com ela quebrando o medidor de gás da casa. Pedaços da casa foram lançados nos quintais vizinhos e do outro lado da rua. Alguns destroços pousaram no telhado de uma casa do outro lado da rua. Quase nada restou de pé da casa na West Elm Street. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, pois a casa e outras seis haviam sido evacuadas pouco depois das três da manhã, quando os bombeiros determinaram que não podiam desligar imediatamente o gás. No mês passado, uma aeronave da Juba Airways que transportava passageiros civis da cidade de Baidoa, no sudoeste, sofreu uma aterrissagem forçada no aeroporto internacional Adenhade. O avião fez contato com o solo antes de alcançar a pista, virando de ponta cabeça e terminando de cabeça para baixo. Em um desdobramento angustiante, a aeronave pegou fogo, exigindo ação rápida dos bombeiros que correram para apagar as chamas. Uma cena de intenso tumulto se desenrolou na quarta-feira, 23 de agosto, quando a Avenida Britânia, em Watertown, testemunhou um evento súbito e devastador. Um vídeo impactante captura a visão angustiante de uma casa em chamas, lançando colunas de fumaça no ar. Quatro caminhões de bombeiros correram para a cena, enquanto o primeiro andar de uma casa de dois andares era consumido pelas chamas implacáveis. Novosibirsk é a maior cidade da Sibéria e a terceira maior cidade da Rússia. É um importante centro cultural, industrial e científico do país. A cidade é conhecida por seus institutos de pesquisa, universidades e atrações culturais. Em 14 de junho de 2021, uma série de explosões estrondosas abalou a tranquilidade de Novosibirsk. O distrito de Oktyabrsk testemunhou uma cena caótica quando uma estação de gás foi engolfada por chamas. O ar foi perfurado pelas explosões ensurdecedoras. Tanques contendo combustível líquido volátil sucumbiram ao incêndio, desencadeando uma reação em cadeia de explosões que enviou ondas de choque pela vizinhança. No mês passado, no Golfo do México, ocorreu um incidente arrepiante quando chamas irromperam na plataforma Offshore Enchova, um importante centro de produção de energia. A plataforma Offshore foi subitamente engolfada por um incêndio feroz que lançou um brilho ameaçador sobre a água. Tão terrível. Um incêndio de grandes proporções irrompeu no parque industrial de Cozley, em Kirby, mobilizando substancialmente os serviços de emergência. As chamas irromperam com intensidade feroz, pintando o céu com um brilho ameaçador enquanto a fumaça se espalhava. Um incêndio de grandes proporções irrompeu na fábrica de plásticos de Bridgewater, em um parque industrial em East Yorkshire, enviando grandes colunas de fumaça a quilômetros de distância. Moradores locais relataram ouvir explosões altas e um residente disse que carvão caiu em seu jardim, enquanto a polícia de Humberside também alertou o público para evitar a área. Um trem de carga vazio atingiu um deslizamento de pedras ao longo dos trilhos no condado de Summers, Virgínia Ocidental, na manhã de 8 de março, causando um descarrilamento em chamas. A locomotiva de liderança pegou fogo e 22 vagões vazios descarrilaram perto do rio New. Não houve relatos de feridos graves, nem de materiais perigosos sendo transportados por este trem. Quatro vagões de um trem de passageiros da Metrolink, do sul da Califórnia, tombaram após colidirem com um caminhão nos trilhos no condado de Ventura, noroeste de Los Angeles. O caminhão então pegou fogo. Fumaça sobe de uma fábrica de produtos químicos na Geórgia após várias explosões e um incêndio no início deste ano. A fonte química do incêndio é o peróxido de hidrogênio, que é fabricado na planta. Vários bairros foram evacuados e outros foram instruídos a se abrigar no local. Houve um total de três explosões. Uma ocorreu quando as equipes chegaram ao local e duas explosões adicionais ocorreram quando começaram a se afastar da fábrica de produtos químicos. O incidente de 21 de junho de 2019 na refinaria Philadelphia Energy Solutions foi um desastre industrial significativo que ocorreu na Filadélfia, Pensilvânia. Esta refinaria, uma das mais antigas e maiores da costa leste, sofreu um incêndio catastrófico e explosões que lançaram colunas de fumaça no ar e abalaram os bairros próximos. O incidente foi provocado pelo rompimento de um tubo contendo ácido fluorídrico altamente inflamável, um produto químico tóxico e corrosivo. O incidente resultou em um incêndio significativo que queimou por horas. Felizmente, não houve fatalidades. No entanto, o incidente levantou preocupações sobre a segurança da refinaria e os riscos potenciais decorrentes do armazenamento e uso de materiais perigosos em tais instalações industriais. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, sinta-se à vontade para clicar no botão de inscrever-se para receber mais vídeos interessantes. Já assista a mais vídeos legais em nosso canal. Cuidem-se, pessoal!